Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou jogar desse jogo que é MySingMonster Compositores, isso mesmo, e vocês já vimos aquele vídeo anteriorzinho ano 2020, 21, sei lá, muito tempo atrás que o meu gravação é que a áudio estava abaixo, né, desse vídeo agora deu ruim, mas eu ganhei 800 views, então só ia bater um gameplay ou sei lá, vou mostrar como ela é do MySingMonster Compositores, eu não comprei, eu só baixei a versão no site mesmo, então bora do vídeo bem-vindo ao MySingMonster Compositores, aqui você pode, blá 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 blá, eu não entendi o que ele falou né, agora vamos ver, continuar, vamos, carregando a pauta, todo mundo já sabe, aqui, tutorial, parte de tutorial, sim, claro, eu não sou burro não, né, que eu sou inteligente, sei lá, ok, vamos ver, é clicar aquilo, da play, né, vamos ver, editar, todo mundo já jogou esse jogo, que alguém já pagou, ou não pagou, só, só baixou, sei lá, eu faço isso também, e agora vamos ver, play, mamutinho, mamutão, ok, sabuca peludo, que fala isso, ovo, 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 ok, só clicando, sabuca peludo, ok, você coloca a mesmo lugar, pronto, a mesmo lugar, ok, o que que precisa, o que precisa tanto, que que puxa aqui, você puxa aqui, ó, pronto, aprovado, ok, 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 não precisa ser assim, coloca aqui, ó, é uma coisa, mamutinho, ok, é que parecido a mensagem da versão clássica 2012 do MyCineMonster, é que o jogo foi atualizado muito tempo atrás, que não sei qual é o ano, esse é o outro ano, aquele do jogo, que foi, apadonou, do Big Blue Bubble, desse jogo, da play, não, é, criar uma coisa, ok, que que eu faço, hein, ah, clica aí, ó, não, ah, nem quer saber de você clicar, ah, deixa pra lá, agora, eu vou entrar, ouça essa coisa, nova canção, nova canção, nova canção, né, eu sou o cara de, de viciado, ok, vamos ver a ilha, como ficaram bonitas, essa ilha, olha como é a ilha, tão bonita assim, ok, cabeça dura, um peguinha, sei lá, esse é o Rei Vinheto, são o Piano Picoinha, o Conocelo, o Pio Frol, os Tumbis, o TJ, o Pio Frol ainda, a mesma coisa, a ilha, eu acho que foi criado dos monstros, dos mundos, dos monstros que fizeram, é lindo, né, essa mapa, alguém, você quer, alguém quer baixar esse jogo, vai lá no link da inscrição, abaixo do jogo, lá no link da inscrição, ok, vamos nessa, criar uma música, e falou, pronto, voltei, eu criei a minha música, se for, não vai gostar da minha música, então, deixa o like, ouça lá, inscreve no canal, se for, gostou da música, ou você não gostou, ok, a música vai ser péssima, não é, então, vai lá, então, vamos escutar a música, vamos contar, então, vamos nessa, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, o que você achar, ou você gostou da minha música, ou você não gostou, ok, e aí, essa parte da música, não terminei ainda, mas, eu prometo, vai ser a música perfeita, sei lá, então, o que você achou, né, então, inscreva-se no canal, e deixe o sino, e deixe o like, por favor, e comenta aí, eu vou dar salve pra você, você quer dar salve, e aí, eu vou dar salve pra você, e coração, então, falou, e tchau.